Então ela tem dois problemas de segurança que ela ataca de forma bastante séria. Além dela usar um protocolo único da Sigfox, a Sigfox tem um protocolo que é único para cada device, ela só transmite 12 bytes e só recebe 8 bytes. É muito, muito difícil você instalar um vírus ou atacar um device que só permite receber 8 devices. Então isso já é praticamente uma barreira natural. A gente tem um dispositivo anti-jammer também no sistema da Sigfox natural, porque ela é feita para trabalhar em áreas que são áreas ruidosas. A gente usa uma tecnologia não licenciada. Então a gente manda três pulsos em três tempos diferentes e a gente não é protocolo TCP e IP, ou seja, não tem canal de retorno. Então ele simplesmente liga e transmite. Mesmo que tenha ruído ou jammer intencional no local onde ele está, ele não vai deixar de transmitir. E com isso os outros dispositivos, eles param de funcionar e o da Sigfox não para. E isso foi notado imediatamente pelas empresas de segurança, que são o segundo maior público que eu tenho no Brasil. Agora, tem uma coisa muito importante a ser falada, que eu ouvi em uma outra palestra que eu adorei, que é um negócio chamado trecnologia. A treconologia é uma coisa que acontece no mundo inteiro. São 550 mil pessoas fazendo arduinos e outros equipamentos, ou redes próprias e etc, sem a menor preocupação com segurança. E alguns que, não, eu vou usar o Wi-Fi da minha casa, mas na hora que aquilo escala, na hora que aquilo cresce, aquilo vira um problemão. Então a gente vê tudo que é tipo de ataque, gente mandando drone com Wi-Fi, invasão de tudo quanto é tipo, porque não foi a preocupação core lá no começo. Então isso de fato é uma grande preocupação e um grande desafio. É mais um dos muitos gargalos para o IoT avançar. A gente fornece o EDK do hardware, a gente fornece o mapa de APIs da plataforma, e as pessoas podem construir em cima desse hardware e da plataforma que elas quiserem. Ela pode tanto pegar os dados na plataforma e baixar para a própria plataforma ou para outros sistemas, como ela pode pegar o hardware e colocar vários outros sensores conectados nas entradas digital ou analógicas dele, e fazer com que esses sensores transmitam também usando esse corpo do embarcado aqui, que seria essa plaquinha de circuitos que já tem alguns sensores embarcados. Mas basicamente o posicionamento é esse. Eu acho que é muito triste e muito feio, na minha opinião, alguém dizer que a sua tecnologia é melhor do que a de todo mundo e que aquilo vai dominar o mundo. Aquilo é uma mentira. Não existe uma tecnologia que é melhor do que a de todo mundo. Cada tecnologia é mais apropriada para um tipo de solução e muito ruim para um outro tipo de solução. Então as pessoas têm que ter essa noção de que existem muitas tecnologias, cada uma vai ser mais apropriada para uma solução ou outra. E principalmente você que está na ponta do cliente, que você sabe qual o problema dele, é a pessoa mais importante, porque você vai saber o que você precisa entregar para ele.